Transamérica 929 Pergunte ao doutor Oferecimento Hospital Monte Sinai Porque hoje o que importa é poder confiar Sabin Sinai O plano de saúde dos hospitais Albert Sabin e Monte Sinai O que você precisa saber sobre inalação em crianças? Pois é, o inverno é sempre um período de atenção às doenças respiratórias Nós estamos no fim do inverno, mas essa variação de temperatura E a gente costuma dizer e ouvir, inclusive, especialistas Que essa amplitude térmica que acontece nesse período, principalmente De manhã está 12, 13 graus À noite, ou no fim da tarde, 28 Isso é um perigo para o organismo, né? O fato é que é preciso ter atenção às doenças respiratórias Isso porque os ambientes fechados típicos da época Facilitam a disseminação de vírus, bactérias Que podem causar as gripes, resfriados, enfim Hoje nós vamos conversar com a médica doutora Maria da Glória Médica pediatra e pneumologista infantil E a responsável pela clínica de vacinação Centro Imunize Doutora Maria da Glória, antes de mais nada É um prazer receber a senhora aqui Seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia, muito obrigada Bom dia, ouvintes Estamos aqui com um tema muito importante Porque nessa época do inverno A gente sabe que, como você disse As variações de temperatura E a gente acaba fechando as janelas E aí há uma transmissão maior de vírus E está vindo aí a primavera Que é a época das alergias respiratórias Nossa, por que que é essa época? Eu gostaria que a senhora explicasse Todo mundo fala isso Ah, primavera é alergia Por que que acontece isso exatamente na primavera, doutora? Olha, é por causa dos pólens, né? Agora é a época, vai chegando as flores Isso E há, então, a difusão dos pólens Que são substâncias alergênicas Então, nesta época, a gente preocupa com as rinites Com a bronquite E com todo o quadro de alergia respiratória E alergia cutânea É, eu sei de pessoas que têm alergias seríssimas a pólen Sim É perigoso, inclusive E outros vírus também, né? Os vírus não deixam de circular Por isso é importante a gente ter todo o cuidado E ter uma hidratação também pelas variações da temperatura Na época da primavera Então, é importante abranger esse tema aqui Porque as inalações, elas são muito úteis, né? Úteis aí para fluidificar as secreções A gente sabe que por ação direta dos vírus Ou seja, por um processo alérgico Há uma inflamação de todo o tecido respiratório, né? Desde as narinas até os brônquios E com isso, o muco, a nossa secreção Fica mais espessa e mais difícil de sair Com certeza E a nebulização vai ajudar a fluidificar esse muco E a criança ou o adulto a espectorar Além disso, leva algumas substâncias Alguns medicamentos Diretamente aí para as vias respiratórias E para até as vias mais inferiores Isso para qualquer caso ou há casos específicos Por exemplo, para a nebulização utilizada no tratamento das crianças? Olha, a nebulização em si Com o soro fisiológico Ela é importante até para vários casos Sempre Sempre, inclusive porque ela umidifica Hidrata e fluidifica Ajuda a espectorar Então, no caso de uma sinusite Ela é importante No caso de uma bronquite Ela é importante Agora, quando a gente coloca substâncias Anti-inflamatórias Como corticoides Quando a gente coloca broncodilatadores Que são substâncias Para que aquele brônquio Que está fechadinho Por um processo inflamatório Para que ele melhore E aumente ali O seu diâmetro E possa espectorar melhor Aí tem casos específicos Para essas Aí tem que aumentar Isso tem que ter o acompanhamento médico Orientação e prescrição médica Eu queria perguntar à senhora doutora Por exemplo Uma pessoa que não está sentindo lá Nessa época Que às vezes está muito seco A nebulização também É indicada Por exemplo No meu caso Eu trabalho com voz Na crise Trabalho com voz A gente trabalha com voz Às vezes está tão seco Que você sente a garganta ressecada Apesar da água Chego em casa Vez por outra Faz uma nebulização Isso é indicado Ou é contraindicado Independente de estar Ou não sentindo alguma coisa Com o soro fisiológico Não tem problema Você pode fazer a nebulização É importante também A lavagem das narinas Com a solução salina Com o soro fisiológico A lavagem das narinas É muito usada Para os casos de sinusite Para os casos de rinite Ele ajuda a tirar Aquela secreção Que fica ali parada E ajuda então A ventilar melhor E a pessoa se sente bem melhor A gente ouve muita reclamação De mães às vezes Que reclamam de dificuldades Em conseguir fazer nebulização Nas crianças Como fazer essa nebulização O que a senhora indica Nesses casos de mães Que tem dificuldades Porque a criança às vezes É inquieta Não quer ficar com aquilo Ali no nariz O que a senhora indica Nesses casos, doutora? Sim Nós temos Quando se fala em inalação Vamos falar aqui Nós temos a inalação Feita através dos nebulizadores Nebulizadores Sim E através das bombinhas Que são A gente chama de dozimetrados Dozimetrados No caso das inalações Ou nebulizações Feita por aparelhos Nós temos três tipos de aparelhos Aquele aparelho mais antigo Ele faz mais barulho E esse às vezes Incomoda a criança Algumas crianças aceitam de boa Comodos adultos também Sim Aquelas crianças Que aceitam de boa E a mãe tem aquele aparelho lá Ele é muito bom Ele pode ser usado Não há necessidade De mudar para outro aparelho Porque apesar dele ser mais antigo Ele demora um pouco mais Fica um pouquinho De líquido no copinho Mas ele pode ser usado Com soro fisiológico E com outras substâncias Que são os corticoides e broncodilatadores Nós temos um mais silencioso Um outro tipo Que é o ultrassônico Ele é mais moderno Ele é mais silencioso Fica mais fácil Mas só que ele pode ser usado Com soro fisiológico E nem com todas as medicações Ah, não são qualquer medicações? Com o ultrassônico, não Não? É, porque aquela medicação Pela metodologia que ele é feito Ela não consegue chegar É, ser aproveitada Vamos dizer assim Pelas vias respiratórias E temos os mais modernos Que são os portáteis Né? Porque esses dois tipos Que eu falei Eles são ligados na tomada E às vezes Fica mais difícil Para você levar Para algum lugar Que você vá Alguma viagem E aqueles Mais modernos Né? Eles são portáteis E eles podem ser usados Tanto na tomada Quanto na pilha Facilita E ele também pode ser Colocado nele Um Tanto o soro fisiológico Sozinho Quanto as substâncias Antiflamatórias Ou broncodilatadoras Então É Para aquelas crianças Que não se adaptam Aqueles mais antigos E mais barulhentos A gente orienta Então Que se consiga Né? Um desse mais moderno Que ele é bem silencioso E mais rápido É E o acesso a esses aparelhos Hoje está bem Mais em conta também Né? Eu me lembro que Antigamente Isso era um preço absurdo Era difícil Ser comprado no mercado Porque era muito caro Hoje está bem mais acessível Né? Esses aparelhos Estão bem mais acessíveis Hoje Sim A gente vê que hoje A concorrência Né? Está grande Antigamente era Uma única fábrica Que produzia Dividem A gente vê que pela internet Consegue Exatamente Então é só conversar Com o médico Quando é criança Com o pediatra Que ele vai orientar O melhor nebulizador Devemos sempre ter Um nebulizador em casa? Ah é importante Né? É importante E também quando Agora na época seca É Podemos ter também Umidificadores Né? É só ter cuidado Para não colocar demais Porque os umidificadores Dentro de casa Pode gerar um mofo Se o local For muito úmido Então Épois que estão chovendo Aí não tem necessidade De a gente colocar Um aparelho desse Um umidificador Agora em época De muita seca Ela é importante Para umidificar E com isso Respira-se melhor A senhora falou Da lavagem nasal Ela pode ser inserida Em qual contexto E com que frequência Doutora? Olha A lavagem nasal Ela é muito útil Para todos Sempre A gente tem que ter Alguns cuidados Da posição Você não vai lavar O nariz Por exemplo De uma criança Com uma criança Deitada Sempre com a criança Sentadinha Pode virar a cabeça De lado Um pouquinho Pode Não tem problema Você coloca uma toalha Na frente da criança Porque aquele soro Vai sair Você injeta Em torno de 10ml Pode ser com uma seringuinha Existem alguns Já próprio Que você coloca o soro E você pode fazer a lavagem Com aqueles frasquinhos Mas também pode ser Com uma seringa De 10ml Você injeta Numa narina Com a cabecinha reta E aquela pressão Aquele fluxo contínuo Faz com que A secreção Saia do outro lado E pode fazer isso Várias vezes Até você ver Que a aguinha Que o soro Que você jogou ali A gente percebe a diferença A gente percebe a diferença Sim Nós estamos aqui Com a doutora Maria da Glória Médica, pediatra Epidemiologista infantil Doutora Só uma outra curiosidade O nosso tempo Já está se encerrando Pode fazer inalação Com a boca aberta? Pode E deve Deve Sim Não tem problema nenhum A gente ouve tanta história Não O certo é com a boquinha aberta Sem o biquinho Porque você aproveita mais É melhor Uma respiração mais profunda E aí você consegue Inalar melhor É bom a gente falar também Que nessa época da pandemia A gente não viu A gente viu Em casa Você pode fazer As nebulizações Como o médico prescreve Mas nos postos de saúde Nas emergências A gente já via Mais aquele Dosimetrado Por causa dos aerosóis Daquela fumaça Aquela névoa Que todo nebulizador Produz E com isso Existia então A preocupação De contaminação E higienização Desses aparelhos É mais difícil Então nós temos Os nebulizadores E temos também Os dosimetrados Que são as bombinhas Esses já são Para casos específicos Geralmente crianças Com asma Ou bronquite asmática E também Mas tem que Essas tem que ser Com prescrição médica Prescrição Isso é sempre Eu tinha deixado Até de última pergunta Aqui para a senhora Exatamente isso Nunca utilize Nada que não seja Sorofisiológico Sem prescrição médica Nos nebulizadores Inaladores Exatamente Outras coisas Que antigamente A gente fazia Muito São algumas Substâncias oleosas Sabe Que se colocava E isso não é bom Porque isso pode Haver Uma aspiração Principalmente Em crianças Dessas substâncias E isso dá Uma pneumonia química Uma complicação Pode complicar Ainda mais Isso Então o sorofisiológico Use e abuse Outras medicações Converse com o médico Doutora Maria da Glória Médica Pediatra E apneiologista infantil Responsável pela Clínica de Vacinação Centro Imunize Eu quero agradecer Imensamente Sua participação conosco Um prazer enorme Tê-la aqui Espero que a senhora Volte outras oportunidades Para falarmos mais Desses assuntos Tão importantes Eu que agradeço A vocês Pelo convite Esses temas São realmente Muito importantes Sem outra oportunidade A gente vem Para falar aí De repente Desses Das bombinhas Com os ardos Espaçadores Porque o uso Correto Desses aparelhos Eles são muito Importantes Para que tenha Um resultado Positivo E um ótimo Resultado Estamos aqui Qualquer dúvida Que o público Que o público Tiver Pode mandar Para a gente Que a gente Responde Lá na clínica Lá no Instagram E no WhatsApp Estamos lá Para responder Vocês E passar o queijo Nosso conhecimento E aí ajudar A promoção A saúde E a qualidade De vida De todos E a nossa Entrevista Está no YouTube Quem quiser Acompanhar Depois Pegou só Uma parte É só acessar O YouTube Da Rádio Transamérica Juiz de Fora Que você vai Ver toda a entrevista Que nós tivemos Com a doutora Maria da Glória Agora Transamérica 943 Pergunte ao doutor Oferecimento Hospital Monte Sinai Porque hoje O que importa É poder confiar Sabin Sinai O plano de saúde Dos hospitais Albert Sabin E Monte Sinai Transamérica